Música Oi bonito do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês e espero que vocês gostem muito e se você ainda não se inscreveu no canal é só clicar no botãozinho vermelho se inscreva-se e já aproveita pra deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do canal Gente, como eu já disse em alguns vídeos anteriores a gente tem uma parceria aqui no blog com a hashtag blogotube, o que é essa hashtag? É uma das meninas blogueiras iniciantes assim como eu que a gente fez um grupo no whatsapp e todo mês, no início do mês a gente faz um vídeo de um tema específico e todo mundo posta assim na mesma semana ou mais ou menos perto sobre um tema e o tema desse mês é o inverno como começou o inverno, né, agora em julho a gente resolveu fazer esse tema e o meu vídeo é a expectativa e a realidade no inverno eu vou deixar todos os links aqui dos canais das meninas que participam e dos vlogs também na descrição do vídeo espero que vocês vão lá, visitem se inscrevam no canal delas também porque tá tudo muito legal a gente faz com muito amor pra vocês e é isso pessoal, vem assistir o vídeo e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais um beijo e até o próximo vídeo e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí